Nesse vídeo, eu e meu amigo Nubizinho, nós vamos testar os itens com encantamentos ilegais no Minecraft. E galera, nesse vídeo tem de tudo, mano. Teve fortuna, eficiência, 999999999999999... Não é pra entender. E também, cara, uma botinha com a velocidade das almas, 99999. E por isso, galera, muita coisa legal aconteceu. Esse vídeo tá muito engraçado, então deixa o like, se inscreve e assiste até o final. Nubizinho, se prepara, chama a polícia, porque aqui nesse baú tem os itens mais ilegais de todo o Minecraft. Ixi, não quero ser preso não, Gui. Eu saio daqui, tchau. Mano, chega aqui, vem ver esse baú. Nubizinho, abre aqui pra tu ver, mano. Deixa eu ver. Olha isso. Eita, que isso? 999999999999999 e só com encantamento top, mano. Então, o nosso foco nesse vídeo é testar os itens mais ilegais de todo o jogo. Tu já tem algum aí que tu ficou curioso assim Pra ver o efeito dele? Esse aqui, ó Ah, não Beleza Fica no survival aí, vai Calma, calma Antes de eu ficar no survival Vamos colocar aqui um bichinho pra testar Galera, ele tá com um graveto que tem que knockback 9.999.999 Então, mano, bate pro porquinho Tchau, porco, desculpa Sumiu Mano Mano, pera aí, bate nesse vídeo pra gente ver de novo Mano, olha isso Não, não, agora tem que bater em mim Calma aí, velho Eu prometo que eu volto no TP Vai lá, Nubi O Guizão, faz o seguinte Fica aqui, retinho Aí aperta F3 E marca as coordenadas só pra gente ver Boa Tá, pera aí, eu vou botar aqui no chat, ó Eu tô nessa coordenada aqui, ó Pronto, Nubi Bate em mim Ué Ué Por que não funcionou? Funcionou, mas eu acho que você é mais pesado que o porco Aí não vai tão ruim Tá me chamando de gordo, mano, que isso Não, eu sei com quem eu se criou na pandemia Mas calma aí, velho Que isso, mano Pera aí, vamos fazer o seguinte Deixa eu me equipar aqui, ó Com uma elytra Tá, bate em mim agora com isso Ah, mano, não tem como Quando eu vi isso, tu bate em mim enquanto eu estiver voando Nossa Pode ser uma boa Será que vai? Pera aí, eu vou tentar passar voando na tua frente, mano Vê se vai conseguir Mas fica paradinho aí que eu vou passar voando Beleza Tá, vai Tá, não funcionou muito bem não Mas foi legal Eu gostei da tentativa, mano Ah, mas, ó Mas, tipo, você vai muito longe Já tá bom Ah, eu vi que o porquinho sumiu Parecia aquela estrelinha no céu Puf, aquele brilhinho É que o porquinho é magrinho, né, mano Nossa, mano Esse cara tá me humilhando hoje nesse vídeo, né Mas beleza Ó, já que tu pegou o graveto, mano Eu vou pegar... Essa aqui Eu vou pegar a espada com loot 9 milhões Você sabe o número é muito grande Eu não vou ficar repetindo toda vez E, mano O que foi? Isso daqui Ah, peraí Deixa eu colocar no normal Pronto, coloca aí ele Vamos ver, mano Quantos enderfídeos ele vai dropar? Eu tô com medo Eu tô com medo de travar o jogo, mano Ué Tá, não dropou tanto assim, não Eu acho que deu uns 3 packs Mano, deu quase 5 packs Pega aí pra tu ver 5 packs? Nossa Mas, ó Imagina, ó O Enderman dropa só um molho Por vez, né Né Isso é verdade E tem uma coisa que eu fiquei curioso Que é o seguinte E se a gente bater nesse carinha aqui, ó Será que ele sempre vai dropar a cabeça? Ou mais de uma? Mano, mais de uma, será? Mano Ó Dropou uma? Uma cabeça Não, acho que ele só dropa uma Até porque ele só tem uma cabeça, né É, faz sentido, né Mas, mano Ele dropa muito cavão E também muito osso Então, velho Com essa espada roubada É 100% de chance De a gente conseguir A cabeça do Wither Essa aqui ficou legal Ô, Guizão Testa aqui, ó A vaca Porque, tipo, a vaca Tem chance de dropar mais, Ju Eita Mano, aí Será que tem mais de um pack de cor? Eu acho que tem Deixa eu ver Um pack e seis Que isso, mano Meio pack de carne Noob, eu queria testar mais Só que eu sem querer Acabei deletando a espada Ah Não pega outra coisa aí Deixa eu ver aqui Correnteza Hum Eita Deixa eu fazer uma coisinha aqui pra tu Pera aí Ela aí Precisa estar chovendo, né? Opa Opa Começou a chover do nada aqui, ó Eita Noob Tá Se lança aí, mano Boa sorte, viu? Guizão, ó Eu vou botar ele lá e tratar Nossa Eu tô no survival aqui Então, se der errado, eu vou morrer Beleza Ué, não foi não? Não dá pra lançar Não? É Não Ah, tá Calma, calma Eu já sei o que foi É porque eu coloquei um comando Que não chove Agora eu vou colocar Tá E agora eu vou botar a chuva de novo Tá chovendo? Não, aqui não Aqui também não E se tu for pra debaixo d'água? Vamos pra debaixo d'água aqui, ó Tá Eu não entendi Porque não tá chovendo Deveria estar chovendo Mas tudo bem Aqui tá chovendo, noob É o bioma Ah, na savana não chove É, que estranho Ó, Guizão Vai Preparado? 3, 2, 1 Que? Não foi Não Pera aí, eu já sei o que foi, noob Manda aí pra mim, mano Eu acho que o encantamento tá tão alto Mas tão alto que não vai, entendeu? Toma aqui, ó Dropei Tá, então pera aí Eu vou tentar pegar de novo Só que o encantamento Um pouquinho menos op Deixa eu fazer aqui Guizão, tá preparado aí? Mano, vai lá Tenta de novo Ó, eu tô aqui na camada 67 Vou Vou me lançar aqui Ué, não foi Calma Nossa, tu sumiu Guizão, parei na camada 500 Mano, eu peguei um pra mim também Só que o meu só tem o encantamento 100 E o do noob tem 9 milhões e pouco Vamos lá Uhum Deixa eu ver aqui, ó Noob, eu passei de tu? Foi? Noob, eu fui pra altura Eu ainda tô subindo Mano, eu cheguei na altura 3000 Caraca É que eu lancei, na verdade, pra frente Não, eu lancei pra cima Calma aí, noob Ó, pera aí Eu tô descendo aqui de novo Mano, que roubado Eu vou tentar lançar Tá, então vamos jogar pra cima Vai, lance pra cima, tô 3, 2, 1 Ei Que? Quê? É que eu sou noob, né? Tinha que morrer uma vez no vídeo Pega aí, mano Pega a tonzinha de volta Como é que foi isso, mano? Olha aqui, ó Que isso, velho Mano, que roubado Eu quero me lançar aqui, ó Em direção àquela montanha, noob Vamos ver até onde eu chego Naquela... Noob Noob Oi Eu pensei que tinha bugado até o Discord Mano, eu devo estar muito longe Eu ainda acabei subindo uns 500 blocos de altura Tá, eu tô no menos 300, e você? Eu tô no menos 1000 Meu Deus Mano, eu tô muito longe Eu não sei, eu não sei onde eu tô Tá, deixa eu ver a coordenada que eu tô Eu vou dar... Eu vou colocar aqui a coordenada no chat Eu tô aqui, ó Nessa coordenada aqui Tu se lançou? Não, eu não consegui, não Tá, fica aí, então, que eu vou voltar Noob, eu... Olha, eu saí daqui até a outra, mano Nossa, velho Muito longe, muito longe Muito, muito longe Aí tá bom, né? Isso aqui tá legal Mas tem que ver os outros também, mano Ih, cadê o baú? Meu Deus do céu Cadê o baú? Ah, não Ah, peraí Se eu der um barraquinho aqui nas perto dele Ele tá um equipa inventory Vamos dar um barraquinho E pronto Ó, tudo calculado, mano Ó o baúzinho aqui, ó Ah, faz sentido, faz sentido Aí Tá O que a gente poderia estar pegando agora, mano? É... Fortuna Nossa Nossa Pega a fortuna que eu vou pegar a eficiência E essa bota aqui, diamante Vamos deixar por último, hein? Ela é muito especial Tá Ó, Guzão, dá pra fazer um teste aqui da hora? Eita A eficiência, ó Tipo, esse bloco aqui de minério demora mais pra quebrar Foi, é? É Ó, Zubi É a tua coisa que eu achei esquisito, mano Que eu reparei na 1.17 Tem um diamante um pouco mais escurecido E ele normal, né? Isso, isso É que essa pedra aqui vai fazer parte das novas cavernas, entendeu? Ah, entendi Quanto mais próximo da bedrock, mais escuro vai ser, entendeu? Entendi Tá aqui, ó Esse aqui é o novo bloco É como se fosse uma pedra Só que é a pedra das novas cavernas E ela é muito mais dura de quebrar Nossa Que vê, ó Faz um teste aí, ó Pega uma picareta e bota no survival Tá, eu tô no survival Eu vou que... Bota uma pedra do normal do lado também Pra gente fazer a comparação Pera aí, ó Aqui, ó Tá, beleza Quebra rapidinho, ó Você vai ver Quebrou rápido E aqui... Rapaz, eu achei a mesma coisa Não, Gui Ó, vamos lá Eu vou quebrar aqui você, então Tá, vamos lá Deixa eu botar aqui no survival Beleza Vamos lá 3, 2, 1 Tá É, realmente Agora deu pra ver Deu pra ver Não é tão demorado Mas só um pouquinho a mais Mais demorado, né? Deu pra ver Sim, sim Beleza Mas ó o minério, ó Vamos lá O minério aqui, ó Beleza Tá, é Tranquilo Só que agora, Nubi Que tu não quebra esse diamante Quanto a fortuna roubada Ixi, pera aí Eu não peguei ela aqui, ó Ah, não pegou não? Beleza, tô com eficiência Tá, ó Quantos diamantes você acha que vai dropar aqui? Vamos lá, mano Eu acho que vai dropar uns 4 ou 5 packs de diamantes Beleza Vamos ver Meu Deus Pega aí, pega aí Eu acho que foi uns 3 packs Nossa, foi 2 packs e 55, olha isso Só? É, eu precisava ser muito mais Não, eu precisei que ia ser mais, mano Que isso, velho Será que sempre dropa essa quantidade? Pera aí Bota vários aí 2 packs e 1 pack e 50 Nossa, então aquela vez a gente deu sorte, Nubi Talvez tivesse dropado, sei lá 3 diamantes ou 4 diamantes de uma só, entendeu? Nossa 3 packs e 43 Nossa, mano E a picareta que eu tenho é a de eficiência Então, tipo Tá Fichinha, fichinha Tá, eu quero ver se quebrar a obsidiana Loloco, volta aí no chão Volta aí no chão Boa ideia Aqui, ó Nossa, e se eu tiver com pressa também? Que isso? É instantâneo Mano É insta-click E olha que eu não tô com a pressa Nossa, mano Que isso? Mas, Nubi Tem uma coisa, velho Que eu acho que vai acontecer Que é o seguinte Eu acho que eu quebro tão rápido Que eu quebro o bloco que tá no meu pé Antes de eu tocar nele Então, eu acho que eu vou morrer dando de queda Dá pra morrer de queda Vai lá Vamos ver Muito bom, mano Muito, muito bom Tá, o que mais que tem aí pra gente testar aqui? Ó, deixa eu ver aqui Mano, limpar o inventáriozinho Ó, eu acho que é legal A gente pegar cada um Uma armadura dessa O que que tu acha? De netherite? Não, tu pega a netherite Ou a de couro Cada um fica com a armadura dessa Tá, beleza Vou pegar aqui Tá, vou pegar a de couro Beleza Tá, cada armadura, pessoal Faz uma coisa diferente A do Nubi Ela tem proteção contra explosão Se eu não me engano É blast protection Isso, isso Exatamente E a minha tem espinhos Vamos começar pela tua, Nubi Vamos fazer o seguinte, mano Chega aqui junto comigo Vem me seguindo E bora fazer aqui Uma coisinha, mano Um canhão de TNT Não somente um canhão Eu vou fazer aqui Uma super TNT gigante Mano, vai ser desse tamanho aqui assim, ó Eita Eu só não quero fazer maior Pra também não travar o mapa, né? É Beleza Beleza TNT Pronto Meu Deus Tá, vou ficar ali em cima Isso Tu vai subir aqui Junto comigo Eu quero que fique exatamente aqui nesse buraco Cai aí E fica no modo survival, beleza? Tô no survival já E mano Bora ver se essa armadura Aguenta Essa explosou inteira Melhor A armadura não O Nubi, né? Foi, mano Liguei E bora ver se o Nubi vai sobreviver Travou tudo Calma Nubi, tá vivo? Tipo assim A explosão não me deu dano Mas Mano, tu foi lançado pra lá e não morreu? É, não Que isso, velho Não, não, não Muito Mano, como assim ela aguentou toda essa explosão? Tu perdeu algum coração de vida? Só se caiu no chão, né? Eu perdi de dano de queda Mas tipo, da explosão eu não levei nada Não, não, não Mano Não, não Muito, muito rapaz Beleza, Nubi Tu vai ter que me ajudar nessa aqui agora, mano A minha armadura É uma armadura totalmente feita de espinhos É tipo espinhos 9, 9, 9, 9, 9 Então, mano E virou porco espinho Então, bora fazer o seguinte aqui, ó Me ajuda, cara A fazer um cercadinho, tá? Pode ser um cercado de bloco Ou cerca, qualquer que for E tu vai colocar muito Mas muito husk Eu quero ver se eles vão conseguir me matar Eu acho que não, né? Porque É A ideia é essa, mano Não, um bicho mais forte que o husk É o Aquele bicho da raid Parece um Ah, o O O Havage? Acho que é esse Só que ele quebra bloco, né? Não sei Não, quebra não Ó, vamos fazer o seguinte, Nubi Vamos separar aqui, ó Eu dos bichos, mano Vamos fazer assim, ó Um cercadinho Pra eles não passarem Por enquanto E aqui A gente vai spawnar bem muito A gente pode spawnar usando o comando Boa, boa Eu vou deixar aqui o comando certinho Pra desativar a parede Beleza Tá? E eu vou colocar também aqui o comando de bloco Pra spawnar mais muito, muito husk Eu recomendo, mano Ah, a gente vai ficar com a alavanca Mais fácil, tá? Pra não dar B.O Deixar aqui assim Beleza Repetição De redstone E eu vou desativar um comando aqui, mano Pra não ficar aparecendo muita coisa no chat Pronto, Nubi Olha isso Meu Deus Chega Calma Calma aí Eu vou botar o comando aqui, mano Pra poder ficar o máximo de zumbi junto Sem morrer Agora Mano, olha isso Meu Deus Cara, será que eu vou sobreviver? É muito bicho Eu acho que não, hein Eu também tô achando que não, mano Tá, Nubi Eu vou até baixar um pouquinho o som aqui, mano Tá me incomodando um pouco Você não coloca a armadura, hein? Não, eu vou me equipar ainda Me equipei E com o comando Eu vou tirar a parede E já era Eu tô com medo, velho Sabe o que eu acho que vai acontecer? Aham? Sua armadura vai quebrar Porque, tipo, ela tem pouca durabilidade Eu também tô achando isso Mas vamos lá Vamos lá 3, 2, 1 Vai Nossa Eu vou morrer Morri Mano Eu não aguentei nada, basicamente Nubi Eu não tô esperando por essa Gizão Aqui tá tão lagado Que você morreu agora pra mim Mano Eu não aguentei nada Essa armadura aqui Que isso, cara Ah, não gostei Eu não gostei Talvez se fosse de um material diferente Talvez eu aguentasse a porrada Eu não sei É Ah, eu explodi os caras, mano Ah, não Eu não tinha colocado É, mas eu não gostei dessa armadura Mano Ela me decepcionou Muito fraca Mas, por exemplo Deixa eu fazer um teste Bota no survival aí Tá Então, survival Oh Não, peraí Como é que tu morreu com a armadura de netherite E os bichos que bateu em mim não morreu? É que eu acho que era muita entidade te batendo de uma vez só Entendeu? É, mano É o famoso Minecraft Mas tá bom Tudo bem Vamos lá então Vamos continuar testando os itens que estão sobrando Que Aqui Eu não sei se tu reparou Eu tava com a armadura de netherite Eu te dei um tapa e ela quebrou Tipo, todas as peças Caraca, quebrou? Quebrou Que isso, mano Isso eu não tinha reparado não É Tem aqui três itens que a botinha vai ficar pro final Tem a crossbow e o escudo O escudo, eu não sei se vale a pena mostrar Porque é só um escudo inquebrável Então, ou seja, nunca vai quebrar Vou ficar aqui no survival Tá aqui, ó Pode bater em mim infinitamente E tipo, o escudo nunca quebra É uma defesa infinita É isso Eu acho que não tem muito o que mostrar Então eu vou jogar ele fora E pega aí a crossbow pra gente Mano Vou mandar um flash aqui pra tu Pronto Essa é a crossbow, galera Eita, pera lá Calma aí, mano Pera aí Calma É infinito Não tem Ela tipo Ah, não Vai lá, Lu Atire em mim agora Um contra o outro Eita, começou a gastar o escudo, mano Olha isso Eita, então não é infinito, não Pô, mas Nossa, velho Dá muito dano isso aí, mano Cuidado, Lu Oxe, eu tô levando Ah A flecha tá rebatendo Nossa, o escudo tá refletindo, mano Que da hora Pô, mas Essa crossbow com recarregamento Ou é Sei lá, não sei o nome de cantamento É muito roubada, velho Ô, Gui Vamos fazer um caminho gigante De areia da alma Não, Lu Vamos fazer melhor Vamos criar um mundo Somente de areia da alma Eita Bora, bora Vamos lá? Ah, vamos lá, então Beleza, mano Estamos aqui no mundo Totalmente feito de areia da alma Ou quase, né Porque tem umas vilas aqui, então E olha só isso Eu tô andando aqui na areia da alma Mas eu tô sem a bota Aham Vou equipar aqui agora Nossa Meu Deus Eu sou flash Mano, muito Noob, dá a impressão que a tela tá tremendo, velho A mãozinha fica tremendo Realmente parece um flash Vou tentar te bater aqui, Gui Vai, vai, peraí Vou ficar parado Vai, parei Tentando de bater Tá, você tá parado? Nossa Não dá Mano, você tá passando de ré Aê, boa, Noob Boa Tá, deixa eu tentar descartar agora também Noob, anda até pra trás pra você comer rápido, mano Que isso? De ré também é rápido Tá, fica parado aí Vou tentar te bater Vai Tô parado Mano, eu errei Calma Mano Velho, eu não consigo Que isso? Eu tô tentando te bater também Aê, foi Ô, Noob Eu tive a ideia muito legal Muito legal Que é o seguinte, mano Pera aí Deixa eu ver se eu ainda sei É que tem um comando, mano Que ele não consegue mudar a quantidade de vida máxima Sim, sim Então, bora tentar tirar um PVP rápido com apenas meu coração Quem acertar o primeiro hit ganha Boa, boa Tá, eu vou tentar lembrar aqui o comando, mano Tá, pessoal Conseguimos Estamos aqui com o meio coração Eu e o Noob E o Noob Mas, Gui, peraí, peraí Antes de fazer o PVP Um teste Dois testes, ó Aperta shift e anda Mentira, mano Que isso, velho Tô dando rápido até agachado Sim, sim E outro teste é Ó, se você andar e pular Tipo, parece que seu pulo é mais longe Nossa, mas pior que faz sentido, mano Quem pegou o impulso pra pular, pode-se dizer? Sim, sim Nossa, mano Então, com isso aqui, Noob A gente pode até aumentar o número de blocos Que é possível fazer no parkour pulando É verdade, né? Enfim Ó, mas aí Tá preparado pra lutar? Tô, bora, bora Sabe o que você tá me lembrando, mano? Aquelas lutas antigas Que o cara ficava no cavalo Um de frente pro outro Indo com a lança Agora é na botinha Vamos lá, então, hein 3, 2, 1 Valendo Valendo Meu Deus Eu te perdi Mano, que estranho, velho Eu tô dando ciclos Galera, não tem como acertar o outro, mano É, os dois em movimento é difícil Eita Você me acertou Eita, você não morreu Eita, você não tá morrendo Tá no pacífico Eu acho que é isso Pera aí Tá, agora tá no normal Tá Eita, mas vai ter o slime atrapalhando aí também Tem tudo Mano, tem tudo atrapalhando agora Ah, não Pera aí, mano Eu vou tirar os slimes daqui Então Mas isso foi muito boa Vamos lá, Noob Segundo round Eita, ele tá andando agachado Ó, que esperto Nossa, mano Eu não vou andar agachado, não Eu não vou andar agachado, não Vem, noob Vem, noob Vem, noob Não Mano Eita, meu Deus do céu Velho, que confuso Zum, zum, zum Mano, é assim que é a visão do Flash Quando ele tá batalhando com o Flash reverso Os dois não entendem nada Meu Deus do céu, mano Nossa, eu tô morrendo de fome Eita, eu tô com fome ainda não Calma Ué, que que mudou? Justo é esse? Eita Ai, tu não morre não, mano Ele tá correndo, tá fugindo Eu fiquei preso na vila, mano Na grama Ah, não Pera aí, Gui Tá Eu vou levar um amigo aqui Vai, pega aí Não tem como não Quebra Mano, muito da hora É, Noob Eu acho que esse PVP não tem como não, mano Muito complicado, velho Sim Mano, não tem como Mas, pessoal É isso, tá Esses aqui Foram os itens ilegais Do Minecraft Eu espero que vocês aí Tenham gostado desse vídeo E lembra, mano Link do canal do Nubizinho Vai tá na descrição, tá bom? Então, é isso, pessoal Vamos ficando por aqui Até o próximo vídeo Fui Falou Tchau Tchau no caminho, mas o foco foi mantido obrigada aos esqueços